O planeta mais próximo do Sol é Mercúrio. Mercúrio é maior apenas do que a nossa Lua. Em sua órbita, perto do Sol, Mercúrio leva menos de três meses para dar uma volta completa. Há algumas semanas, Mercúrio estava ligeiramente deslocado em relação ao Sol. Olhando da Terra e devido a seu eixo inclinado, eis o que vemos. Quando Mercúrio desponta no horizonte, o Sol aparece quase que ao mesmo tempo e ilumina a atmosfera e imediatamente Mercúrio desaparece no céu azul. Quando Mercúrio está em sua posição mais deslocada do Sol, tem um avanço de uma hora e meia antes do nascer do Sol. Experimente. Se o seu horizonte a leste é bem desembaçado, se não abruma, você pode enxergar Mercúrio antes do nascer do Sol. Mas atenção, Mercúrio gira muito rápido em sua órbita. Uma semana depois, ele será engolido novamente pelo brilho do Sol. E será preciso esperar quatro meses para encontrar Mercúrio numa posição onde o possamos ver bem. Mercúrio leva três meses para completar sua volta em torno do Sol, o que o trará para cá. Durante estes três meses, a Terra terá percorrido o quarto de sua órbita. Depois, Mercúrio levará ainda um mês para nos ultrapassar e estará aqui, onde nós o veremos de manhã cedo. Mercúrio, sob influência do Sol próximo, não possui Lua. Nem Vênus. A Terra, terceiro planeta depois do Sol, possui um satélite. Nossa Lua. Marte tem dois satélites, Deimos e Phobos. Phobos sofreu bastante devido a uma colisão. Mais longe do Sol, Júpiter é rodeado por 16 satélites. Você pode observar os quatro maiores com um par de binóculos. Ganymede, Calisto, Io e Europa. Ainda mais longe, Saturno possui um verdadeiro cortejo de satélites, pequenos e grandes, que margeiam seus anéis espetaculares. A Terra tem apenas a Lua como satélite. Uma Lua que apresenta uma única face, sempre a mesma. Mas se é sempre a mesma face que vemos, por que todos esses crescentes diferentes dia após dia? Essa mesma face que a Lua nos mostra o tempo inteiro é iluminada pelo Sol dia após dia de maneira diferente. No momento do pequeno crescente, logo após a Lua nova, a face da Lua estava iluminada quase que a contraluz. Depois, na Lua cheia, a face lunar estava iluminada de lado. Aí, a Lua percorre o segundo quarto de sua órbita e se posiciona cada vez mais à frente do Sol. O Sol ilumina uma parte cada vez maior de sua face visível. Esta é quase a Lua cheia. Na véspera da Lua cheia, no momento em que o Sol se põe, a Lua fica bem abaixo do horizonte. Depois, continuando sua viagem em torno da Terra, ela chega no alinhamento Terra-Sol, colocando-se à frente do Sol. Lá, ela surge na mesma hora que o Sol se põe. Ela recebe a luz do Sol em toda a sua face. A noite de Lua cheia é a noite em que ela envia o máximo de luz à Terra. Seja como crescentes, seja como cheia, a Lua nos mostra sempre a mesma face. Com a Terra, não é a mesma coisa. A Terra, girando em torno de seu eixo em 24 horas, apresenta sucessivamente todas as suas faces ao Sol. Vista do Sol, a Terra não possui faces escondidas. A Lua está ligada à Terra, cuja massa é bem maior. Entre o par Terra-Lua, é a força de atração da Terra que impede a Lua de girar livremente. E ralentada em sua rotação, ela nos mostra sempre a mesma face. Entre o enorme Sol e o pequeno Mercúrio, é a mesma coisa. O Sol impede Mercúrio de girar livremente. No espaço entre vizinhos, a lei do mais forte é a lei do maior. Se você olhar para a Lua cheia no inverno, verá que ela sobe muito alto, enquanto o Sol, como sempre no inverno, permanece bem baixo. Por que esta diferença? A Lua não interfere em nada. É o nosso movimento, o movimento da Terra, que faz tudo oscilar. Vista por um extraterrestre, a Lua fica bem em frente ao Sol, mais ou menos dentro do mesmo plano no qual evolucionam a Terra e os planetas. Mas para nós, na Terra, a referência no céu é o zodíaco. Nesta tela de fundo, situamos as estrelas, os planetas e, igualmente, o Sol e a Lua. Como a Terra é inclinada em relação ao zodíaco, de dia o Sol aparece bem baixo no horizonte. A noite, olhamos para o céu nesta direção e vemos que a Lua aparece bem alto no céu. De dia, assim, à noite, assim. A Terra gira obliquamente. Olhando da Terra, o zodíaco oscila e parece fazer ondas. O Sol, ao meio-dia, passa rente ao horizonte. A Lua, à meia-noite, passa alto no céu. Mas as ondas que o zodíaco faz são apenas o efeito do movimento da Terra. Até o próximo programa. Boa viagem. Todos em órbita. A Lua, à meia-noite, passa alto no céu. A Lua, à meia-noite, passa alto no céu. A Lua, à meia-noite, passa alto no céu.